Olá, eu fui convidada para essa primeira amostra do Espaço de Hitzman, que está sendo elaborado hoje. Me sinto muito honrada, convidada pela mesa de Hitzman e Belenciano. E a exposição vai ficar até dia 16 de outubro. Eu estou participando com essa obra, bem conceitual, com um tema bem atual ainda, que é o aborto. E esse, no caso, é sobre o aborto escondão. Venham, o espaço está lindo, lindo demais. Vale a pena vir aqui e visitar todo o Oceano da Rosemiria. E as obras dos artistas também que estão participando. Todas muito lindas, muito primorosamente organizadas. Fica aqui. É engraçado, hein, meu amor? Pronto.